Oi gente, aqui é o Bruno Martelinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar mais uma parte do jogo na Naciona 6 da Itarô Péssima. Eu vou nessa fase aqui, eu não sei qual que é. Vamos ver qual é. Fase 9? Não sei qual. Ai, vou saber as flãs. Vamos, eu acho que não era. Ela tá soltando a terra. Vamos, amiguinha. Ai, eu, 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 eu. Ai, comei uma, amiguinha. Pode ser. Ai, meu, eu me peguei a minha sorte de dança. O poder especial do banco é pegar a energia do outro, e quando acabar, você fica sem bater por um bom tempo, sabia, menino? Não é nada de ataque assim, você fica, você fica o personagem entrando até derrotar o cara. Vamos entopê, os personagens móveis do jogo. Vai agarrar as melhoras. Eu vou fazer umas 3 funções. Vem, 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 vem. Muito bom. Agora... Eu vou anotar aqui para vocês. A 3 mil roda, amiguinhos. É muito tempo, né? A melhor do universo estaroso. Vem, esse estaroso é o principal mais chato do universo. Eu defendi, amiguinhos. O que é que eu faço? Onde 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 é que eu faço? Vai, vem, 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 vem. Ih, ele pega o quarto. É muito difícil, as árbitros de tarotas. Ah, eu estou satisfada. Tem no alanda? Tem no alanda? Tem no alanda. Tem no alanda. Tem no alanda. Só com os merdiosos. O merdiosos foi... Tem. 10. 10 contra 1. Tu tem. Não tem nada, né? Esse é o líder dos testes de rastrofapetos. Tem o meliodos. E eu venci de primeira. Consegui. Olha o que eu faço fazer, amiguinhos. Hum... Agora eu tenho a dívida ali. Tirei esse. Melhor. Você ficou muito bom, né, amiguinhos? Agora eu vou fazer uma falha. Eu acho que vai ser... Essa. Vamos ver aqui. Eu acho que é Scalor vs Galor. Quando o Galor se transformou em pedra. Não, Bum vs Scalor. Olha o chato, viu? O Flam vai ser Luiz Tarot. Que mãe, Bianca. O Flam vai ser Luiz Tarot. Que mãe? Igual vai ser Donar aqui. Teve a luz. Ai, que senhor Carlos. É Luiz Tarot. Vamos falar aqui. Vamos, vamos. Vamos... Ele... Eu tava, Leizinho... Ele... Ele apareceu atrás de mim. E esse filho da mãe, né? Dico, ó. Agora, quando o seu número disparou, vou fazer o seu juiz. E no Festival da Praça, quem não lembra, também aparece no filme. No Festival da Praça. Acho que é duas vezes. Um no filme do anime. Eu não lembro, meu filhinho. Pessoal, eu lembro que no filme aparece bem no final. Vem aqui. Amiguinhos, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E pra gente... Pra gente trazer mais vídeos como esse, tá? Tchau! 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 Tchau!